Galera, ó, vamos começar a nossa quarta-feira, dia 16, com algumas notícias. Já adianto que hoje o dia começou bem parado, tá? Não teve muita coisa, né? Não tá tendo muita coisa na real. Então eu vou passar tudo de mais relevante. Mas assim que forem saindo as notícias ao longo do dia, eu vou atualizando vocês aqui com tudo, demorou? Então, ó, já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal pra não perder nenhuma notícia e você ficar atualizadinho aí do que acontece no nosso mundo gamer. Vamos começar com um vacilo, não é bem um vacilo, é modo de falar, da Microsoft que acabou vazando um jogo misterioso da Warner Bros. Esse jogo foi encontrado direto na Microsoft Store, um usuário aí já bem conhecido por vasculhar arquivos da Microsoft Store acabou encontrando um jogo talvez da mulher gato, mano. O projeto misterioso foi intitulado de Meat Cat, como tá ali nos arquivos. E, mano, isso daqui faz completamente referência à mulher gato, né? O Cat aqui, lógico que linca direto com a ideia de ser um jogo da mulher gato. Não sabemos o que é. A empresa Warner Bros. é responsável por muitas franquias de jogos e parece que a mesma está se preparando pra revelar oficialmente o seu mais novo projeto, que pode ter sido vazado antes da hora. Infelizmente, os detalhes sobre esse projeto são praticamente zero. Tudo que sabemos é esse nome e o peso do jogo até agora é 43.43GB e a plataforma Xbox Series X e S. Até então, temos apenas especulações sobre o projeto que, pelo que tudo indica, seja um jogo da mulher gato. Não sabemos se é algum tipo de expansão, se é algum tipo de conteúdo pra, sei lá, Gotham Knights, né? Eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho que é mais em relação a um novo projeto mesmo vindo da mulher gato. Comenta aí no campo dos comentários se você se interessa por esse jogo, tá? Com tudo que foi o Gotham Knights, sei que não foi do agrado de muita gente, principalmente pela questão de desempenho, né? O jogo no 30 FPS desanimou muita gente, mas é um bom jogo, cara. Eu gostei bastante do Gotham Knights, né? Tô gostando porque eu ainda não zerei, tô jogando ainda, tô indo com calma, tem muito lançamento, enfim. Novo jogo da mulher gato, o que vocês acham? Deixem aí no campo dos comentários. E vamos pra próxima notícia que também é em relação a Xbox, essas coisas, né? O Gangrave Gore vai lançar direto no Xbox Game Pass, tá? Day Onezão agora no dia 22, se eu não me engano, 22 agora é de novembro, ó. Pra um monte de plataforma, PC, Play 4, Play 5, One, Series S, X, enfim. Todo mundo vai poder jogar esse Gangrave Gore aí, mas assinantes do Game Pass vai poder jogar o jogo já no lançamento. Que maravilha, né? E nós tivemos agora a primeira gameplayzinha do game. Dá pra ver a pegada dele. E é um hack and slashzão raiz mesmo, mistura de Devil May Cry com baioneta, mano. Os negócios loucos aí. E, olha, fazia muito tempo que eu não via um jogo com essa pegada. 100% hack and slash, os combos ali aparecendo. Um monte de informação na tela, mano. É bem característico do começo dos anos 2000, né? Começo dos anos 2000, pouquinho ali de 2010, 2011. Antigamente tinha muito desses jogos, coisa que hoje em dia não é tão comum, né? Mas, enfim, o jogo é esse daqui. Você que vai jogar através dos Game Pass, comenta aí no campo dos comentários se te agradou isso daqui que você viu. Ou se você não ia jogar depois dessa gameplay e você falou, opa, legal, vou jogar. Ou, o contrário, se você, através dessa gameplay, você falou, ah, mano, esse jogo não é pra mim, não. Não, não, não rola. Comenta aí, beleza? Se esse game aí te agrada. No Game Pass agora é no dia 22. Demorou, então? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa o gameplayzinho rolar. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais vídeo. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.